Música Almoço, almoço junto no sábado Você almoça juntos todos? Eu vi vocês almoçando já E aí era verdade Era verdade? Tem muitos inventos Sim, várias eu presenciei já inclusive Olha o Ari lá Qual o Ari? O Ari Lâmpago, olha O Gustavo Quem é que botou um refletor aqui do meu lado ainda? Tu viu como o Lucas ficou bonito hoje, emagreceu, ficou bonito O cabelo Tá louco, rapaz Esse é o problema da... Infelizmente estamos enfrentando uma crise orçamentária, né? Tivemos que remanejar alguns funcionários O Lucas... Não é o caso dele É que o Lucas ontem, quando o Inter tomou um gol do Diego Tchuring Ele entrou em crise maníaco-depressiva e... Ele deve tomar Rivotril, um monte de coisa Exatamente Exato Então hoje ele tá de folga, né? Sabe? É Que é uma coisa que ninguém imaginou que pudesse acontecer, né? Mas tudo bem Depois de 360 jogos Nem o próprio Tchuring Nem o Tchuring acreditou que tinha feito um gol Ele também sou bonito ainda, tu viu? Sim, eu vi hoje Com o olho aberto, inclusive Não, e podia ter ganho o jogo o Inter, né? O Inter não, o Atlético É o Paranaense ou o Goianiense? Goianiense Goianiense Tiveram várias chances lá O Inter foi pior ontem mesmo Sério? Uhum É bom Vamos falar de futebol, né? Vamos falar de... Estou cada vez mais desanimado, hein? Vamos falar de... De frio, de inverno Inverno Chegaram Água quente Dias frios Chegaram os dias frios aqui Pessoal que adora o inverno, sabe? O que? Meu Falou comigo? Eu ou o Michael? Ah, não tenho o que fazer Ah, a jaqueta do Michael É que a jaqueta... Essa aqui... Nossa, essa aqui tem papel alumínio aqui, ó É que o Michael veio de jaqueta nova e de pijama embaixo Ele não quer abrir Não, eu tenho a camisa do Jordan, cara Ali, ó É o Jordan? Hum, sei Que legal Bom, este é o Hora Bolas Um programa de bate-papo, entretenimento, cultura, lazer, turismo Termalismo 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 Não existe esse termo Claro que existe Termalismo Eu estou pesquisando, né, Jumar? Política Política Que mais religião, né? Sexualidade Costumens História Liberação das drogas, tudo E nós chegamos até vocês graças ao trabalho da nossa equipe maravilhosa da Conecta Mais TV Lá na parte técnica está o Jonathan Antunes Também auxiliado pelo Jeff Fruys Jefferson Jeff Fruys Ele é importado dos Estados Unidos Aqui, importado de Protássio Alves Eduarda Prigol A Duda Se virando atrás das câmeras Tipo bolacha em boca de véio Que analogia É uma analogia muito feliz Ao meu lado Moderna também, né? Ao meu lado direito Tá, mas isso aqui dá pra gelar cerveja aqui, né? Tu pegou um cooler Olha só Gente, olha que Espacial Entrou o salário da Conecta esse mês, né? Sei Vai bater no microfone de novo Vai ficar Depois os caras vão achar que a técnica da Conecta aí Tá dando chiado Ou que a Dilnet não tá prestando bom serviço A Conecta do Paraguai aí É Te apresentei? Já não, né? Tava comecei Maicon Maicon Boa noite, pessoal Maçote Del Sávio Isso Ao meu lado Esquerdo Direito de quem entra Dani Del Sávio Como é teu nome mesmo? É Cassiano Durle Cassiano Durle Maçote? Não Cassiano Agostini O Casca Eu sou o Gustavo Prates Seu criado Hoje é o Ouriço Prates O Ouriço tem um Isso aqui tô compondo Não, tá legal essa barba, Gustavo Tá legal, mas deixa assim Deixa assim É que o pessoal Não, é que o pessoal fica comentando Bato tem uma carinha de criança Apesar de idade Então eu resolvi dar uma Amadurecida Deixa a barba Parece os brancos aqui Envelhece a gente Sim, exato Exatamente Se nós fosse solteiro Agora a gente podia dizer Essa é a barba Sobra mais Sobra mais Sim, claro Pode deixar Não, não, não Não, não, mas é por pouco tempo É por pouco tempo Não, estirou É Logo, logo vocês vão entender Agradecendo aos nossos patrocinadores Vamos começar aqui Mandando um abraço Para a Cris Da Loja Gob Que hoje se integra Ao nosso Seleto Grupo de Patrocinadores A revenda oficial Lupo É escala Em Nova Prata Então tem meia Tem cueca Tem o que mais Presente de dia dos namorados Exato Aí que é bonito E que as coisas da Lupo Duram muito É muito bom Claro E é isso aí Também temos Agradecimento ao doutor Reginaldo Oliveira Rosa Clínica de Urologia e Andrologia É tipo o Senhor dos Anéis, né? Cuide bem do seu precioso É, é o Senhor dos Anéis E ouro fértil Sinônimo de garantia e produtividade É um abraço aqui para o Darligo Olembiesk, né? Nosso sócio fundador do Oro a Bolas, né? Com fértil ali Se une ali, né? O que tu quer dizer com isso? Não, os dois ali sim E lá parola a pizzeria Viva a experiência Como é que está a experiência lá? Ótima, sempre Sempre Tem ida na experiência lá? Inclusive movimenta a economia, né? Claro Cada vez que o cara vai lá O cara engorda e compra uma roupa nova Uma roupa nova Um sal de fruta, qualquer coisa É isso aí Oro a Bolas, você sabe É um programa que vai ao ar Pela Conecta Mais Toda terça, 21 horas Ou a partir de 21 horas, né? Sabe? Tem horário Tem horário mais A pontualidade brasileira, né? Tem um horário mais ou menos Pra começar E um horário mais ou menos Quentinho brasileiro também, né? Obrigado pela audiência, pessoal E hoje Temos mais um grande convidado Ele Uma lenda? Uma lenda da região O embaixador Um dos embaixadores de Protássio Alves É Faça a pergunta, Gustavo O senhor das águas Senhor das águas O Netuno O Netuno, né? O Poseidon O Iemanjá O Aquaman O Aquaman Gilmar Dallagnol Tá Quem é que Pode fazer Eu já fiz os três últimos programas Pode começar O Gilmar, nós temos uma pergunta Que define o rumo do programa Te concentra pra ouvir bem Então tu tem que prestar atenção E responder legal É Quem é o Gilmar Dallagnol? O Gilmar Dallagnol é um Defina-se O Gilmar Dallagnol é um Rapaz que nasceu Lá no Chimarrãozinho Fica no final Do município de Protássio Alves Divisa com André da Rocha E lá eu fiquei até os Treze anos de idade Quando nos anos setenta e seis Setenta e sete Ali Vim pra Protássio Alves Aí na sede Do distrito Foi pra capital Fui lá Fazer A sexta Sétima Oitava série E Dali a gente veio pra Nova Prata Viemos estudar aqui Fazer o segundo grau Na escola Aparecida Na época Colégio Aparecida Fazer técnica Em contabilidade E aí eu quero dizer pra vocês Que eu fui morar Numa pensão Da dona Santina Mãe do Paulinho Certo E na época Nós éramos uma turma De gurizada Que morávamos ali Hoje A dona Santina Que ainda faz o melhor Café da cidade O melhor sagu É verdade E hoje eu moro Em Protássio Alves No centro Daquela cidade Maravilhosa Trabalho nas águas termais Sou vereador Naquela cidade Tendo uma experiência Política lá também Mas continuo Tendo as minhas origens Lá no Chimarrão No Chimarrãozinho Capela Sambras Tenho a minha terra Onde o meu pai Se criou A minha família toda A gente foi lutando Na vida E a vida foi nos levando Para caminhos E hoje estamos aí Tentando Seguir em frente E tentando buscar A felicidade Que é o objetivo maior Da vida De cada um de nós Muito bem Muito bem Gustavo, tu gosta de Nós ouvimos Gilmar Dalanhol Obrigado pela presença Tu gosta de carne de ovelha? Gosto Ah, então tá Tem uma aposta aí Acho que nós estamos convidados Também aí Para comer uma carinha de ovelha Lá em Protase Cáscara, tu também aí Sério? Acho que convidamos Toda a cidade de Protase aí O Gilmar vai pagar aí Quer explicar aí, Gilmar? O Darley já ligou aqui Não tô sabendo Na verdade o Darley Ele faz as apostas E ele sempre tenta Que a gente perca Para ele ganhar Secretário de administração Lá da Prefeitura Enfim, né O Darley é uma figura Que é secretário da administração Lá da Prefeitura, né E um dia A gente fez Um pequeno comentário Ele já fez uma aposta Definiu a aposta Mas tá tudo certo Mas a gente quer saber a data Aí é com ele Porque vai ser lá no Campo Alto Ah, no Campo Alto Eu tô ouvindo pelo ponto aqui Qual é o teor da aposta? Isso é um pouco sigiloso Não pode ser muito contada Porque é algo comprometedor Tá bom No intervalo a gente vai apertar ele Depois a gente aparece por escrito Vamos ter que convidar o Padre Luciano Para levar a salada Sim O Padre Luciano que está lá, né Sim Sim O Padre Luciano Esteve aqui faz um mês? É, ele esteve aqui Eu assisti Eu assisti O dia que ele esteve aqui Sim Figuraça, né É É um Padre que tem assim Uma filosofia bem De plantar tudo orgânico, né Ele gosta muito da natureza Gosta da preservação E ele tem assim Alguns produtos que já estão se perdendo, né Pela modernidade da agricultura E ele preserva essas raízes Essas sementes, né De produtos que hoje já pouco existem por aí É, exato E falando em raízes Sempre viveste aqui nessa região Sempre É, sempre vivi em Protássio, né Em Nova Prata Morei aqui um período, né Depois Eu sou filho único de homem, né Eu tenho duas irmãs mais velhas E a minha mãe era professora lá no Chimarrão, né Lá no Chimarrãozinho, né E na época meu pai Aí quando eu estava estudando em Nova Prata Meu pai teve um acidente ali Que se machucou E eu voltei pra lá pra ajudar Acabei ficando por lá, né Depois eu me casei E aí a minha esposa é professora até hoje, né Na época ela lecionava na escolinha Que a minha mãe lecionava Logo após o meu casamento Mas Os alunos foram findando A escola fechou Depois houve aquele advento De nuclear as escolas, né Então a minha esposa veio lecionar Aqui em Campo Alto E eu ficava lá, né Conheceu ela onde? Ali no Campo Alto, né O pai dela também era professor ali, né O João Nacir Lourencetti Que hoje é falecido, né E era amigo da minha mãe Então a gente A gente ia fazer tema na casa dela Isso E aí foi que surgiu aí o casamento Decorou a tabuada e tudo Isso E dessa tabuada Surgiu duas meninas bonitas, né E hoje a gente Temos imagens? Não, não Não Da tabuada? Mas eu sempre morei ali, né E depois Quando a minha mulher veio Veio pra Nova Pra Protássio daí Como secretária da educação em 1998 Aí eu acabei vindo morar em Protássio, né Na cidadezinha ali daí, né Certo E aí em 2000 Eu me envolvi na política local Eu fui chefe de gabinete Na época o prefeito era o Mauro Mione, né Aí eu fiquei por quatro anos lá de chefe de gabinete E nesse período Ocorreu que surgiu Esse projeto das águas termais De Nova Prata E o Salvador Ele vinha muito na prefeitura de Protássio Na época ele era um prestador de serviço, né Em licitações Sim Prestava serviço de demolição de rochas Ou até de máquinas, né Sim, sim E ali a gente se conheceu Quando terminei o meu mandato de quatro anos Lá na chefe de gabinete Embora a gente tenha dentro daquela coligação Que eu pertencia Nós tínhamos ganho à eleição, né Eu não fiquei mais no serviço público Fui trabalhar nas águas termais Ali em 2005 eu iniciei lá E estou lá até hoje Trabalhando ali Nas águas termais, né Mas continuei morando em Protássio E continuo indo lá pra minhas terras lá Que da onde a gente nasce Nós que nascemos no interior A gente até sai da colônia Sai de lá Mas a colônia não sai da gente nunca, né Fica puxando e volta Isso aí E eu tenho um sítio lá Que eu herdei do meu pai Que foi do meu avô Então a gente tem toda uma cultura ali dentro, né Não mandou as filhas pra lá? Não, elas vão só passear pra lá, né Hoje Como é o nome das filhas? Eu tenho a Carol, né Com vinte e oito anos já Ela se formou em Direito, né Pois fez uma pós em Direito Público Hoje trabalha na Prefeitura de Protássio Mas também leciona pra uma escola Hoje até ela tá lecionando em Veranópolis, né Então ela leciona em Veranópolis E leciona no Paraí, mas mora aqui em Nova Prata já E a gente teve a felicidade Eu sempre digo que nada é por acaso E Deus é algo maravilhoso, né A gente teve uma menininha agora Que ela tá com cinco anos Que é a Catarine daí, né Então vinte e três anos depois A gente teve mais uma menina Que hoje é o que dá animação dentro da nossa casa, né Porque senão Estaríamos eu e a minha mulher somente lá Porque o meu pai morava comigo, né Como eu era o filho homem da casa Quando a minha mãe faleceu Meu pai ficou morando comigo por vinte anos, né E faleceu no ano passado E agora a gente tá eu e a Rosane lá E a Catarine, né Que faz a bagunça interna, né Olha lá, olha lá, falei que tínhamos imagens Essa aí é a Catarine, ó Quando tava pequenininha ainda, né É Caroline e Catarine Isso Olha só Agora tu vê, né Por que que eles crescem, né A gente tem que continuar essa idade, né Ah, é verdade Principalmente o pai deve dizer isso também, né Eu digo pra mim é todos os dias Por que que tem que crescer Agora tu vê que eu não tô aqui por acaso, né Fiquei sabendo que o nosso convidado aqui tem alguma Graças a Deus que ela puxou pra mãe, né Verdade, verdade A natureza foi sábio Isso aí é a família, ó Essa é a Carol e a Catarine e a Rosane aí, ó Beleza Ei, Maicon Oi Fiquei sabendo que o nosso convidado tem uma experiência em canto Ah, é? Não, assim, na verdade a família da Lanhol Canto de cantar? Canto de cantar? Por isso que eu tô aqui hoje A família da Lanhol Experiência em canto até é barata A família da Lanhol dos Bua, né Porque tem banda, Bua, Bolsa, Beveláqua Tem o Titão Maravilha, enfim Sabe que a família da Lanhol é uma das mais antigas que realiza o encontro de família Aqui, ó E é mais numerosa O Rivaldo, essa turma aí toda Foram organizadores desse evento várias vezes E lá em Protássio surgiu e que nós tivemos esse evento agora Fazem... Não nesse último final de semana, no outro Do 50 anos de história E o 45º Festival da Canção Popular Italiana Que é o festival mais antigo do Brasil Reconhecido pelo INPE, Instituto Nacional de Marcas e Patentes No quesito, que fique claro Existem outros festivais Mas no quesito Festival da Canção Popular Italiana É o mais antigo do Brasil E o meu pai, meus tios, enfim Cantaram no primeiro festival Depois as minhas irmãs, meus primos, enfim E a gente foi E hoje nós temos um coral lá em Protássio Que se chama Coral Ecodei Monti Que hoje é o responsável Juntamente com a administração municipal E a paróquia lá Na realização do Festival da Canção Popular Italiana Então eu canto lá já Dá uma palinha, capela 40 anos Depois nós vamos cantar no outro intervalo Mas enfim É um festival que está Hoje tendo uma aceitação muito grande Nesse último que a gente teve Juntamente com o evento que se criou agora Com o Gerpau Que é o grêmio esportivo lá de Protássio Onde o pessoal organiza o jantar A gente colocou lá 650 ingressos à venda E oito, dez dias antes Já tinha sido tudo, todos vendidos Porque se faz uma culinária de resgate cultural A gente juntou a história do festival Com a história da culinária da imigração italiana Que é o radite, o codiguinho, a carne de porco na panela A gente sabe Aquilo é um incentivo ao colesterol A gente tenta alimentar o colesterol Para que a felicidade seja maior Até porque Há uma corrente Que é mais moderna Da cardiologia Que diz que o colesterol não é o vilão Pelo contrário Ele é o mocinho Que às vezes é pego na cena do crime É verdade Eu concordo com isso Eu aposto nessa teoria também E tu passou o canto para as filhas também Tu sabe que a gente tentou até Mas a Carol nunca foi muito apegada a isso A Catarina, que é a mais pequena Eu pego ela cantarolando por lá de vez em quando Mas assim, existe uma dificuldade Falando em passar o bastão da cantoria Hoje é uma preocupação que a gente tem E a gente vem falando em todos os eventos que a gente vai Porque existem muitos municípios na região Que realizam festivais de canto italiano E a gente tem uma preocupação muito grande Até nesse último festival Na semana que antecedeu o festival em Protássio Nós nos reunimos em quatro, cinco componentes do coral E fomos nas escolas Para falar com os alunos Para incentivar Porque não está tendo sucessão Estagnou na nossa geração E nós estamos envelhecendo E não tem ninguém assumindo o nosso lugar E eu acho que o Frei Ruvílio Costa escreveu um livro uma vez Grande Ruvílio Que dizia o seguinte Num texto que é muito marcante para mim Que um povo que não tem história Que não preserva a sua cultura É um povo sem rosto Não sabe de onde veio E não sabe para onde vai Não tem identidade cultural E eu lembro que quando eu vim de lá do Chimarronzinho De lá dos Fundão A gente veio para a cidade E na minha região Onde eu nasci lá Tinha muitos negros Muitas famílias De origem africana E essas pessoas falavam o português Digamos assim Então a gente tinha um contato mais direto Com esse falar português Mas as regiões aqui de Protagio mesmo Onde não tinha Eles falavam quase todo o dialeto italiano Mas um período ali Eu lembro quando eu vim o primeiro ano para Nova Praia Tu dizia de Protagio Ah, os italianos Enfim Tinha um pouco de gozação em cima de você falar o dialeto Então as pessoas começaram a se envergonhar de falar E procuraram lá se priorizar no português E se perdeu Se perdeu muito isso E eu viajo pelas águas aí Que eu visito as agências de turismo E eu vejo aqui no Vale do Taquari Nas lojas, no comércio As pessoas, a juventude fala alemão No atendimento ao público E nós deveríamos de começar a fazer esse trabalho No atendimento às pessoas que a gente sabe que conhece O dialeto, o italian, digamos assim É o vêneto O vêneto Para nós resgatarmos um pouco isso E não deixar morrer essa língua Sim, porque na Itália já quase não se fala mais o vêneto Então às vezes os linguistas, os pesquisadores Vêm aqui para o sul do Brasil Porque aqui ainda se preserva um pouco Mas que também, se a gente não se cuidar Vai durar pouco Mas principalmente quando tu vê que o cliente é de fora Que é um turista Ele vem para cá justamente para ter essa vivência Que ele não tem na cidade onde ele mora Sim, exato O turista que vem para cá E principalmente quem se hospeda em Protássio E depois eles vêm para as águas no outro dia E como eles sabem que a gente reside ali em Protássio Eles vêm e dizem Bah Gilmar, que coisa maravilhosa Ontem à noite eu estava caminhando na rua As pessoas passavam por Tito e cumprimentavam E alguns às vezes diziam Bonacera, Bonanote, Comisteu Sabe, coisas que eles não ouviam mais E é uma coisa interessante Que as grandes cidades hoje formadas Ouvindo eles falar Todos têm origem quase no interior Ou o avô, ou o pai, ou alguém Foi do interior para a cidade grande E agora eles estão buscando as origens Estão buscando conhecer de onde veio o meu pai Como era a cultura dele Então eu acho que preservar essa cultura É maravilhoso E temos que tentar passar para o nosso filho E a música nesse processo é essencial É essencial Cantoria E nós estivemos lá em Protássio Nesse festival, inclusive transmitido Pela Conecta TV ao vivo Com uma visualização muito grande Pessoas do Paraná Que mandaram mensagem Claro, tem relacionamento De parentesco com a gente Olha o Gilmar, estou assistindo ao vivo Foi maravilhoso Isso nos deixa felizes Porque a gente está fazendo A nossa parte de cultuar Aquilo que veio Dos nossos antepassados Das pessoas que vieram antes de nós Gilmar, tu podia ser professor de canto Não pensou nisso já? Mas eu não fiz a parte da partitura Eu não entendo nada Parte didática Parte didática Mas eu fiquei curioso Eu sou um cantor só de orelha De ensaio na semana De ovelha De orelha O Lupicínio Rodrigues também não sabia partitura Mas criava músicas Criava, é Ele fazia a melodia cantando Cantando Ele fez um dos hinos mais bonitos Claro Dos clubes futebolísticos desse país Inclusive ficamos sabendo de uma história No Benight Uma noite Quando tivemos o Lupicínio filho, né? Sim Que o Lupicínio Isso pouca gente sabe O Lupicínio se ofereceu Pra fazer o hino do Inter Sim E o Inter não aceitou Porque ele disse assim Alguém que fez o hino do Grêmio Aqui não é bem-vindo Ele tinha feito os dois hinos É E aí Ficou assim No Rio de Janeiro Acho que o Lamartine Babbo Fez o hino de quase todos os times principais O América O Flamengo Acho que era o Lamartine Babbo Mas não Eu fiquei curioso assim Nunca se arriscou em outras Só no italiano? Só no coral? Ou se arriscou em outros cantos? Não Não Assim Quando a gente Tu sabe Tu sabe que na época Que a gente morava lá Na Capela de San Braz Nós tínhamos um time de futebol Então a gente saía Em cima dos caminhões E nós íamos pros torneios Onde quem ganhava Ganhava um ovelho Um cabrito Uma vez nós fomos lá em São Paulino Do IP E fomos pra disputa Já no fim da tarde E ficamos em segundo lugar Porque o São Paulino Tinha um time maravilhoso Onde tinha os Graziotin Que jogavam O Gilmar Andreguete Que tem o mercado Dona Jogava lá E nós ganhamos um cabrito E viemos de carro Até o lado de lá Do Turvo Depois tinha que atravessar No Caico Pra vir pra Protase Na aposta do Rio Turvo Ali nasceu uma música famosa Gravada nas águas termais De Nova Prata Isso aí Filmado pelo Fabrício Que fez O Salvador sempre dizia Que aquela música Levou as águas termais De Nova Prata Pro Brasil todo Claro Porque a visualização Daquele vídeo Levou pro Faustão Levou pro Pânico João Soares Faustão Pânico Quem mais? Eliana Eliana E Orabolas E Orabolas Tu conheceu a Morena No Rio Turvo não Não Eu achei que fosse a Duda Quem fez a letra Foi a Geusa A Geusa Garcia E a Geusa E a música foi feita Por uma mulher Que morava lá no Turvo Que é a Dona Elza Mora lá em Protase Ah é? Sim Temos que trazer ela Pra explicar como é Ela apareceu Numa reportagem Agora não faz muito Que foi feita Uma reportagem Sobre turismo na serra Que foi gravado Em Nova Prata Protase Aquela mulher lá De Garibaldi Ela fez um projeto Com incentivo Do Estado Sim E a Elza Deu a entrevista Sobre fazer A trança A treça A treça Que é outra cultura Que está se perdendo Da esporta Do chapéu de palha Enfim Que Protase Tem uma tradição Muito forte nisso E a Elza Fez isso Hoje ela mora na cidade Não mora mais Na beira do Rio Turbo Mas temos que trazê-la aqui Com os direitos autorais Da música Ela se mudou Pra cidade É isso aí Olha imagina Nós contarmos a história Da verdadeira Inspiradora da música A verdadeira Morena Do Rio Turbo E o dia que o Rio da Prata Virou o Rio Turbo E é isso aí Pra gravar o clipe Porque o pessoal Vem nas águas Me diz Mas aqui foi gravado O clipe da Morena Do Rio Turbo É o Rio Turbo Não É o Rio da Prata Mas mudamos de assunto Fomos pra ele nos passos Mas e a música Daí Daí atravessamos o turbo Com o cabrito No caíco E naquele meio de campo Ali o cabrito Caiu do caíco E aí nós tivemos Que sair a nado Pra resgatar o bicho Então Quando se voltava Desses torneios De futebol Nós víamos cantando Músicas Do trio Parada Dura Tunico e Tinoco Enfim Gaúchas E aí Era o que se fazia Na época Não tinha rádio Tinha malemar Num rádio Marca sempre Na parede Que tinha sido comprado Do velho Aiolfe ainda Meu Deus Então Com o advento do celular Essa gurizada de hoje Não canta mais Eles não ficam mais Fazendo isso Que a gente fazia De ir na comunidade De ir no bar Tocar um violão Cantar Enfim Hoje isso é muito pouco E quando canta Dá até medo Porque é um funk Meio Não tem nada A ver com o Morena De Rio Turbo Tu não tem mais uma música Que te fascina A ponto Tu aprender a letra E guardar ela Pra vida inteira Hoje em dia Vê uma música Já vem Substituindo por outra A música boa Dura dois Três meses Na mídia Desaparece Mas antigamente A música Ela contava uma história Hoje não Mais Hoje é um Ritmo Hoje a gente não sabe Nem o que que ela está Qual é a mensagem Que ela está te trazendo Falando nisso O Michael Cantava música O Gustavo Chegou a vir Mais bacana O Michael Cantava músicas boas Lembra latino Sim Sempre cantei Falou nisso Me leva Me leva Qual a diferença Entre o charme E o funk Lembra das? Todo mundo é cantor Claro Todo mundo é cantor Como é que é o novo Paulo Michael Tudo bem? Muito bom Muito bom Acho legal Gostei Tem o Paulo Petroquímico Canequinha Stanley Junto lá Ah é Caipirinha de morango Caipirinha de morango A Duda está falando Que está virando Muita bagunça Olá a Duda Ah é tá A Duda chamou Então nós vamos A um breve 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 Intervalo comercial Nós só vamos salvar O Bode Nós vamos Nós vamos rebobinar O Bode está se afogando O Bode está se afogando E na volta Gilmar Dallagnol Estará cantando Aqui no A Bola E nós vamos trazer o Bode Não saiam daí Gobe Lupo Escala Loja exclusiva de produtos Lupo e Escala em Nova Prata 32424323 Ananda e a representatividade da mulher que é mãe, filha, empreendedora, gente como a gente e que faz com que Ananda Modas seja o sucesso que é Com live todas as segundas-feiras e com a loja física aberta para melhor lhe atender Ananda e sua equipe trabalham com cuidado na escolha das coleções, compra e transporte e hoje te convidamos a ver de perto a coleção Outono Inverno Linda e com tudo escolhido com muito amor para você, nossa cliente Nanda Modas A beleza de ser você Grava Investimentos Oferecemos soluções para você ficar tranquilo não só hoje, mas também no futuro O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável E sobre cuidar de saúde, a gente entende Somos a Unimed Clínica de Urologia e Andrologia Dr. Reginaldo Oliveira Rosa O Grupo do Joelho Mote HCR Composto pelos médicos Dr. Márcio Misomo e Dr. Mário Augusto Lopes Ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho Realizam seus atendimentos na Clínica Revitale Em Nova Prata, semanalmente Rosinhol Posto Central tem novidade para você Faça o download do aplicativo Argo 360 Digite nosso código ROSI e crie sua conta Pronto, agora é só desfrutar os benefícios Rosinhol Posto Central O Super Cassol, além de ser o prazer de comprar entre amigos Tem o propósito de cuidar do meio ambiente Possuímos energia renovável, limpa, que não emite poluentes Realizamos recolhimento de pilhas e óleo de cozinha Com destino correto E bike elétrica, que não agride o meio ambiente E traz aos clientes rapidez e praticidade Faça suas compras pelo WhatsApp e receba na sua casa Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente Com muita qualidade e capricho La Parola Pizzeria Uma experiência completa Ouro Fértil Fertilizantes Sinônimo de garantia e produtividade Preto Veículos, Unidade Veranópolis Em novo endereço Na Rua Padre José, 57 No centro da cidade Estrutura completa, ampla e dinâmica Para atender toda a região Aqui seu carro fica em dia E você ainda mais tranquilo Porque a qualidade é Chevrolet E os preços são competitivos Nós da Preto Veículos Aguardamos você Voltaram no grupo da família Semana que vem nós vamos para as águas terminadas É Tu sabe que o Guilherme Deixa eu mandar uns abraços agora Nós estamos ouvindo já Voltamos com o Hora Bolas pela Conecta Mais TV Fala aí, Maicon Não, acho que tu leu os patrocinadores Então tá É, porque a gente vive disso, né? Como é que vou pagar meu cabeleireiro depois, né? É Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos Manda um abraço pro Ito Um abraço pro Ito Cassol, o Leirson, o Cassol, a Genor, a Dona Leonor Rosinhol, o Posto Central E o seu aplicativo Argo 360 Que proporciona Descontos, cashback Cashback Dave, Rosinhol É que a gente sempre diz, né? Querendo o Argo, vai lá, né? É E outras, se tu abastei na sexta Tu tem duplo desconto, né, Gustavo? Exato Em vez de um centavo é dois Não, como é? Quase isso Tem o desconto da sexta-feira, né? Claro E mais o cashback do aplicativo Toda sexta-feira tem um desconto E além do que você Porque o aplicativo não dá desconto imediato, né? Ele depois vai ter um crédito Vai gerando crédito, né? Vai gerando crédito, né? Enquanto tu vê, tu encheu o tanque de graça Abastece no Rosinhol da sexta E já passa no cachorro e enche a sexta É Em resumo, vai lá e abastece Não me complica a vida, tá? E Graham Ou Graham Ou Graham Investimentos Soluções para investimentos Tem investido no que, Michael? Além da Suzy? Minérios Minérios Tipo? Basalto Ah, tá bom Minérios Ponta de lápis Temos participação do público ali? Algumas aí? Temos, temos Olha ali Só de Dallagnol tem mil Sim, só de Dallagnol Roberto Meneghini, muito boa noite De Brasília De Rodrigues Boa noite a todos Conecta e a você Gilmar Dallagnol Felipe Francisco Boa noite Abraço pra você e o Gilmar Vera Cristianeita Muito bom TV Grande abraço pra todos vocês Deu Graciano Fracasso Gilmar está falando muito bem Batem a sineta Deixa eu falar Vou falar porque dá sineta aí Ana Leschman Boa noite amigos do programa Amigo de Gilmar Dallagnol Muito bom ter compartilhado E trabalhado em eventos com ele No período em que trabalhei Na Secretaria Municipal de Turismo De Nova Prata Abraços a todos Isabel Cassol Gonzato Parabéns vereador E primo Gilmar Abraço Olha aí Daniela de Dura está assistindo Ah que bom Oi Daniela Marcelo Barata também está assistindo Ô presidente Que é colega dele Só de outra cidade E Jonir Bavaresco também está assistindo Quem é Jonir Bavaresco? Meu sogro Ah tá Abraço A Vera Crescianetia É natural lá de André da Rocha Sim E hoje ela mora lá em Esteio Ela estava no jantar lá em Protássio Alves Apaixonada pela cultura dos italianos aqui da Serra Então é aquilo que a gente falou anteriormente O pessoal sai daqui mas não esquece da região de onde veio E hoje com a nossa tecnologia conseguimos fazer com que eles matem a saudade Mesmo não estando aqui Levando o Gilmar até eles né Levando o campo A história da cineta aí que tu disse Que o Graciano mandou É o seguinte Lá na Câmara de Vereadores de Protássio Alves No final aí nas pessoais Enfim eu sou líder de bancada Então eu tenho dois tempos pra ir lá né Mas é cinco minutos que a gente pode falar né O Matheus O Matheus é o presidente né Então ele é cobrado porque eu sempre passo do tempo Então eles estão sugerindo em colocar uma cinetinha lá Quando deu cinco minutos dá uma tocadinha Mas aí eu disse que eu vou fazer o seguinte Eu vou dizer senhor presidente só pra complementar E aí a gente segue mais um período Complementa mais cinco minutinhos Mais cinco minutinhos Exato Claro Só uma dez minutos Beleza E como é que é Tanto é agente comercial né Como é que são as experiências nessa profissão aí Na verdade assim ó Como é que estão as experiências lá das águas As águas termais assim Eu iniciei trabalhando lá no atendimento ao público ali né Dezessete anos já É dezessete anos E naquele período que a gente começou Não se sabia muito sobre águas termais Então a gente foi fazer cursos E se especializar em algumas áreas né De condução de trilhas Turismo espiritual Turismo isso Turismo e tal E fomos treinando né Hoje eu faço um trabalho dentro das águas Que é a parte comercial Então eu visito agências de turismo Nós temos uma carteira de clientes Claro hoje você pode fazer isso tudo virtual Pode Mas aquela visita que você faz Lá na agência Em Três Coroas Lá em Itacoara Na Maroto Vamos lá em Lajado Vamos Outro trabalho que a gente faz também Como as águas termais De Nova Prata O Caldas de Prata Ele não tem um hotel Dentro do parque Você trabalha muito com aquele turismo De bate e volta né Com algumas exceções Que se hospedam aqui no Condal No Világio Enfim Lá nas pousadas de Protás Que são grupos mais distantes Então a gente faz um trabalho também Na terceira idade Que é um cliente Que nos movimentava muito O parque antes da pandemia Agora está tendo um recomeço Por isso que as águas Hoje se trabalha Sábados e domingos e feriados Se tentou até trazer Para sexta-feira Mas não teve público suficiente Tem a ônibus gratuito Que levaram a gente lá né Então Eu visito também O SESC O SESI As prefeituras Onde trabalham Com os grupos de convivência Grupos de terceira idade Enfim E se faz uma proposta diferente Se leva A semana passada Por exemplo A prefeitura de Estrela A mulher que trabalha lá Na secretaria Que trabalha com a terceira idade A gente vai reiniciar As atividades com a terceira idade Nós temos aqui na cidade Oitenta grupos Eu vou botar lá no ginásio A gente vai Tu não quer vir aqui Falar sobre as águas Porque agora nós vamos fazer Um cronograma de passeios De atividades Pro ano Então a gente vai lá Eu vou lá Falo sobre isso Os benefícios das águas O que que a gente oferece E Então a gente E lá não tem assineta né E lá não tem assineta Eu posso falar o tempo que eu quiser Vai Leodono Né E é um trabalho gostoso De se fazer Você conhece pessoas Você busca pessoas E eu vejo no turismo Uma grande possibilidade De geração de renda De geração de emprego De desenvolvimento né E o lugar é maravilhoso né Meu Deus Eu sempre costumo dizer E até citei Eu cito muito essa frase Uma vez Veio um senhor aí Que veio fazer um trabalho Aqui nas Estrelas Douradas Aqui no Centro Espírita né E ele visitou as águas termais E eu uso essa frase Frequentemente lá nas águas Quando vem grupos Que eu negocio e tal Eles pedem Ó Gilmar Vem nos recepcionar Tem guias de turismo Que a gente já tem Uma relação de amizade Vem falar sobre o parque Sobre a história Sobre as águas E nós temos a trilha da cascata Que na verdade Não é uma trilha É um caminho Porque ele é todo calçadinho De fácil acessibilidade Mas ali tem uma formação Geológica única E com aqueles monolitos Em basalto Com a cascata Com a floresta Enfim E um dia ele falou o seguinte E a gente usa lá Ele disse o seguinte Não que Deus não esteja presente Em todos os lugares Porque ele está Mas aqui nesse local Deus está presente Com todos os elementos Que eu compõe E as pessoas Que tem mais sensibilidade Quando elas chegam lá E eu falo isso pra elas Da espiritualidade Que tem no local Elas chegam E na volta Elas diz Gilmar É verdade Ali tem uma espiritualidade Uma energia maravilhosa Naquele local Ali de fronte A cascata Essa união das águas termais Que a cascata Ali é fantástica Inclusive com a santinha A santinha de Caravaggio Então ali é um local Que tem uma energia Gostosa E hoje as pessoas Que vêm ali Todas elas Saem dali maravilhadas Com a beleza Digamos o que foi feito Ali de físico De construções E tal Só veio agregar Mas o que faz O parque ser diferente É a própria natureza Já veio pronto Exato E é um trabalho Que eu faço Então como comercial Hoje a maioria das agências Já tem o meu contato Os municípios Então eles me ligam Gilmar Eu tenho um grupo Tá normalizando então Estamos reativando Mas não tem um movimento Muito grande Ainda não tem As pessoas mais idosas Elas tem medo ainda De sair Tivemos fazendo até Por exemplo Bento Dois Lajados Gente que Municípios que querem Levar a terceira idade Passear Mas que tem um pouco De receio De sair num local Onde tem gente De todos os lugares Sim Então a gente Acima de 80 pessoas O parque dá viabilidade De abertura Então ah Bento veio com 3 ônibus A gente abriu um dia da semana Só pra ele Terça-feira De manhã Isso aí Dois Lajados Veio aí A gente abriu só pra eles Legal E outros municípios Que agora não tá Não tô me recordando Nós vamos mais um A mais um intervalo agora Eu posso fazer uma pergunta Antes de ir ou Não tem a pergunta do Xander Que ele mandou Ah tá Eu tinha uma pergunta Antes de ir No próximo bloco Você vai ouvir a resposta Gilmar Dalanhol No Hora Bolas Não saiam daí Só podia ser o Alexandre Clínica de Urologia e Andrologia Agora é só desfrutar os benefícios Rosinhol Posto Central O Supercassol Além de ser o prazer de comprar entre amigos Tem o propósito de cuidar do meio ambiente Possuímos energia renovável Limpa Que não emite poluentes Realizamos recolhimento de pilhas e óleo de cozinha Com destino correto E bike elétrica Que não agride o meio ambiente E traz aos clientes rapidez e praticidade Faça suas compras pelo WhatsApp E receba na sua casa Supercassol O prazer de comprar entre amigos Gobilupo Escala Loja exclusiva de produtos Lupo e Escala Em Nova Prata 32424323 O Grupo do Joelho Mote HCR Composto pelos médicos Doutor Márcio Mizomo E doutor Mário Augusto Lopes Ortopedistas e especialistas das doenças de joelho E membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho Realizam seus atendimentos na Clínica Rivitale Em Nova Prata Semanalmente Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente Com muita qualidade e capricho La Parola Pizzeria La Parola Pizzeria Uma experiência completa A Nanda e a representatividade da mulher que é mãe, filha, empreendedora, gente como a gente E que faz com que a Nanda Modas seja o sucesso que é Com live todas as segundas-feiras e com a loja física aberta para melhor lhe atender A Nanda e sua equipe trabalham com cuidado na escolha das coleções Compra e transporte e hoje te convidamos a ver de perto a coleção Outono Inverno Linda e com tudo escolhido com muito amor para você, nossa cliente Nanda Modas A beleza de ser você Graham Investimentos Graham Investimentos Oferecemos soluções para você ficar tranquilo não só hoje, mas também no futuro Ouro Fértil Fertilizantes Sinônimo de garantia e produtividade O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável E sobre cuidar de saúde, a gente entende Somos a Unimed Lê meio na selva que o cavaleiro Lê meio na selva que o cavaleiro Lê meio na selva que o cavaleiro Qual o convidado agora? Repete Lê meio na selva que o cavaleiro Agora o pessoal que não sabe aí O significado traduz aí Agora o Maicon vai dançar O vinho é bom? O vinho é bom principalmente num belo copo É um belo copo É melhor um vinho, né? Do que estar junto de um... De um macho Isso aí O cavaleiro Mas vou... Deixa eu só mandar um abraço Só um abraço aqui, ó Ayrton Rizzi Põe esse netinho Ayrton Rizzi Tolerância, grande Gilmar Como é que é? Repete que eu não vi a do... Eu não entendi nada Põe esse netinho aí Dá cinco minutos de tolerância Tá, quem sabe... Fala mais alto, Maicon Anderson Bolzan Abraço ao Gilmar E os integrantes do programa Grande vendedor das belezas Da nossa região Quem eu? Ah, ele Tá, tá, desculpa O Anderson nosso secretário, né? Sim E o Marcelo Barato Era deles, agora é nosso É, nós... O Marcelo Barato Gilmar É o bombeiro das águas termais Grande abraço a todos vocês ouvindo Você vai lá e ele passa mangueira em você Mas a água é trocada Todos os dias, sim É que o pessoal não tem conhecimento técnico das coisas Na verdade, as águas termais Como nós temos lá A energia gerada Porque a água não vem sozinha A água, ela está... Os poços lá tem setecentos e doze Setecentos e cinquenta e seis metros de profundidade E as bombas estão a quatrocentos Quatrocentos e trinta metros de profundidade Aí é bombas que mandam a água pra cima Com energia gerada na própria usina Que é o que dá uma viabilidade econômica Pro parque, né? Então, todas as noites A gente esvazia Lava-se as piscinas Passa-se um sabão neutro Principalmente nas bordas, né? E lava-se as piscinas Durante a noite se volta a colocar Quanto àquela pergunta do... Do que que era mesmo? Não era... Não sei se tem muito caso... É, respondeu já a pergunta Já respondeu Isso aí é trocado A gente sempre na recepção das pessoas Principalmente grupos maiores A gente fala, né? A gente pede Para as pessoas passarem pela ducha Antes de entrar na piscina Afinal, a gente está compartilhando Um banho coletivo Sem produto químico algum Então, o cuidado é de cada um Porque eles estão compartilhando O mesmo espaço, né? Claro Agora, a pergunta mais importante Pergunta agora que vale Um milhão de reais As águas termais são de Nova Prata Ou de Protássio, afinal de contas? Hoje, as águas termais são de Nova Prata Ah, ainda bem Mas a geografia territorial Sempre foi Protássio Não, 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 não A geografia é uma coisa A divisão política é o que vale Não, não, mas na verdade Nova Prata ali foi na época da emancipação Nova Prata requeriu Ou o Protássio não seria emancipado, né? É verdade Deixa a cascata pra cá Que nós liberamos vocês Ou então não vai acontecer nada O que falta ali Nas águas termais, que tu acha? Ah, hoje falta investimento, né? O hotel, por exemplo Um resort, um hotel, sei lá Seria o boom do turismo, né? Pra as águas hoje Porque você imagina Hoje, o público que nós recebemos Principalmente, claro No verão você pega um público mais jovem Porque vem buscar o sol ali Tem a parte das piscinas abertas, né? Que as pessoas veem muito, né? Mas o nosso público de águas termais É um público mais de idade Que gostaria o quê? Chega lá de manhã, toma um banho Almoça, vai pro hotel Tira a cesseadinha dele Dá a descansada Eu sou esse pessoal Volta pra piscina Eu sou esse pessoal O hotel seria É só assim em casa Um investimento maravilhoso pra fazer Pra agregar ao local, né? Por uma questão ambiental hoje Isso seria possível ou não? Eu acho que sim Porque, claro Mas existe espaço físico já aberto ali, né? Que comporta um hotel Até porque tinha um projeto Lá no início, né? Que depois A empresa mudou o foco de investimento E o hotel ficou pra trás Seria bom também se fosse possível Um alargamento da estrada mesmo, né? Pra permitir mais o fluxo de veículos Hoje os ônibus, principalmente esses quatro patas Eles têm uma dificuldade Às vezes o pessoal chega lá Eles têm que pegar toda a estrada Até não adentrar na ponte ali Tem uma dificuldade Tem que dar ré às vezes Porque o ônibus não consegue fazer a volta Então, claro Pra desenvolver o turismo Precisa melhorias em todos os sentidos Sempre Falando em turismo Tu também gosta de viajar, né? Gosto Só a verdade Os grandes prazeres da vida É verdade Talvez o segundo Quando é que foi sua última viagem? É Não, assim Eu tive um período da minha vida agora Nos últimos anos Que como eu tinha meu pai Ele tava doente A gente não tinha como se afastar muito E também Tem a nenê pequena, não dá Agora a gente tá planejando A começar a viajar novamente Mas assim Viagens aqui não tão distantes A gente consegue fazer ainda Mas esse ano A última viagem que eu fiz Foi até o litoral Ah, foi tiro curto então? Tiro curto Pro exterior alguma já? Só no Uruguai, Argentina E nada E Paraguai, né? E Paraguai, né? Ah, sim Europa é um sonho Que não vai ser distante Ah, claro E Uruguai também conhecia Aquela região das águas termais Lá, Arapeia Nós fomos em Arapeia Até pra ter um conhecimento Pra ter um conhecimento Como fomos em outras águas na época E Arapeia É uma das águas Que o pessoal associa muito Com a composição mineral Das águas termais de Nova Prata Isso não é dito por mim É por pessoas que frequentam Águas termais no Brasil todo E na América E eles falam sempre Que as nossas águas Estão dentro De as três melhores Aqui da Que existe hoje Dentro da composição Da temperatura É uma água maravilhosa É, porque o pessoal acha Que a água termal É só o efeito relaxante dela Porém a composição química Pode tratar Centenas de problemas de saúde Hoje a nossa Por exemplo Tem um pH De 9.15 Então ela é alcalina É uma água que Você pode tomar ela Porque ela é mineral também E Imagina que o nosso sangue Tem um pH de 7 Água 9.15 Exatamente Então Pra quem tomou um vinho Por exemplo Exagero Uma cachaça Toma uma aguinha daquela Dá uma limpadinha Do fígado Maravilhosa Asia, gastrite Se vai, tudo Mas nós temos várias pessoas Que não conhecem A nossa região Que estão assistindo O programa Aliás Eu tenho um ótimo marketing Pra nossa água termal Aqui da região A gente que não conhece As águas termais Tá perdido nisso? Água mineral da Nova Prata Beba e emagreça Pronto Tá vendido Falando em águas termais Da região que não conhece Por exemplo Um dos patrocinadores Que é a Dio A gente fez um convênio Com a Dio Hoje Todo funcionário da Dio Apresentando o crachá É ele E mais quatro pessoas no carro Tem um preço especial Pra entrar nas águas Mas a gente não tem Somente com a Dio Não Nós temos com o Hospital São João Batista Com os funcionários da Prefeitura Associação dos Funcionários Municipais Nós temos com a Randão A Randão Fez o convênio conosco E estamos agora em tratativas com o Banco Sicredi Ibiraiaras Com a Cooperativa Ibiraiaras Do Banco Sicredi Pra fazer esse convênio também Que é uma forma de baratear valores E eles fazerem a divulgação de um produto Que é nosso Afinal as águas termais Eu sempre digo Ela tem um dono Lógico Tem um dono Mas hoje é um patrimônio da região Ninguém sai de Porto Alegre Pra vir até aqui Somente pra jantar Eles vêm Pra ir pras águas E em consequência Vão acabar jantando E isso traz Traz dinheiro Pra circular na região É uma indústria sem chaminé Nós estávamos conversando antes Da abertura Que o festival Por exemplo Da Canção Popular Italiana Em Protássio Dia 21 de maio Girou lá dentro Da economia local Os 60, 70 mil reais Que veio de outros lugares Pra fomentar a economia de Protássio Então isso E essas pessoas que vieram Acabam levando uma imagem bonita Da nossa região E convidando outras pessoas Pra que venham pra cá E o turismo é isso Exatamente O turista é o melhor propagandista O Boca é o Boca O Boca é o Boca Vai nas águas Sai renovado Pra mim não funcionou Continua Nossa, eu gosto muito Inclusive assim Seria um pecado A gente receber um vereador De Protássio Alves E não pedir como é que está a cidade Então como é que está Protássio hoje em dia Economicamente bem Protássio é um município Que os prefeitos Que vieram atuando Sempre mantiveram A máquina enxuta Hoje a folha de pagamento Por exemplo Do município Dá trinta Trinta e um por cento Da receita Final Hoje se investe muito Existe uma prioridade E uma preocupação De manter o filho Do agricultor no interior Sucessão de propriedades Então Hoje a gente está pavimentando Asfaltando o interior Levando internet Internet nos maiores Nos recantos Nas linhas mais distantes Do município Tem internet Por cabo de fibra ótica Falta só alguns moradores Alguns moradores Está indo lá na minha comunidade Que é a última Lá no Chimarrãozinho Lá para cima Então está se fazendo Esse trabalho Que é uma das prioridades É sucessão familiar Porque a juventude Está saindo muito Do interior E hoje a gente está fazendo O inverso Está conseguindo trazer Os filhos estão saindo Estão estudando Em escolas agrícolas Inclusive a ideia do projeto De levar internet para o interior Foi de Protásio Alves As outras cidades Copiaram o Protásio Alves Isso Foi pioneiro Nessa área Então o Protásio Está investindo nessa área A gente está investindo também Em turismo Que é Hoje o Protásio Tem já uma visitação Muito boa Tem algumas trilhas Foi construído O parque da imigração O embelezamento Da cidade Está se criando Umas ideias lá Para agregar Então o Protásio Está indo bem Como vereador A nossa atuação Hoje É um consenso Então Não é lá na tribuna Que a gente discute Os problemas Mais A gente vai direto No gabinete Todo vereador Tem acesso A secretaria Ao gabinete Para cobrar Do secretário Para buscar alternativas Buscar soluções Então é uma harmonia Política Já é a segunda eleição Isso E Acalmou os ânimos Se criou um objetivo Que é o município É de todos nós E quem vai fazer Quem vai fazer Protásio Somos nós Nós temos que nós Buscar os caminhos E coletivo E juntos A gente vai chegar Ao objetivo Que é fazer Protásio Ter uma qualidade de vida Sempre melhor Ter uma qualidade de vida Para os nossos filhos E depois que acabou a eleição É todo mundo junto Para o município Não adianta querer Claro que isso Não tem muito a ver Com a prefeitura Nem com a Câmara Mas tanto Para o desenvolvimento De Protásio Quanto para o desenvolvimento Do Caldas Não seria importante Uma ponte Estivemos em Porto Alegre Agora nós temos Um secretário Que é da região Nós tivemos agora Nos últimos dias Aqui com essas chuvas Cotiporã Com a ponte Submersa Protásio Protásio Eu acho que essa aí também Isso Não seria importante Já foi Já tem um projeto Já tem um movimento Claro que é divisa de município Então é interesse mútuo Existe um projeto conjunto Aqui Há dois anos Três atrás Foi feita uma ponte conjunto Protásio Nova Prata Aqui no campo Dos Fonseca Que liga ali No Gilmar Fazenda ali Do Romanzini Então Mas seria fundamental Uma ponte A ponte É uma necessidade É uma prioridade Até pelo turismo Pelo desenvolvimento Do Protásio Para entrar carretas Caminhões maiores Que ali Ela está atravessada E tu sabe Que tinha um projeto Inicial Quando o turismo Começou a se formar Daquela ponte Ser construída Em basalto Para cultuar O minério Que é local E fazer um cartão postal Digamos assim Da matéria Que Nova Prata Representa E também Ligando ao ponto turístico De maior abrangência E de maior significado Que é o cartão postal Da cidade Falando em turismo Essa semana Deu uma polêmica Desgraçada Não vamos entrar em detalhes Mas deu uma polêmica Desgraçada Com a história Da revitalização Da frente da prefeitura Aqui em Nova Prata Que seria um monumento Aos basalteiros Quem sabe Se faz a ponte E se homenageia Os basalteiros Faz a ponte de basalto Fazer uma campanha Pedra não haverá de faltar Aqui ó Nós emprestamos Quiser usar o nosso painel Aqui a gente cede O basalto aqui Eu te garanto Se tu fizesse uma campanha Junto aos basalteiros A gente vai ter até Oferecimento De patrocínio Dá pra fazer até o rio de basalto Sim, sim Dá pra fazer de cinquenta ponte Imagina fazer aquela ponte Canalizar o rio Com arcos Aquela ponte Que tá surgindo lá Na região de Samborja Ali pra cima Que hoje eu vi uma matéria Rodando por aí Eles vão fazer A entrada da ponte No formato das igrejas De São Miguel Das ruínas de São Miguel Ah, legal E por que nós não fazermos ali Umas torres na entrada Em basalto Os arcos Estilo romano Antigo Aqueles arcos É um resgate cultural Depois a gente pode até dizer Que foram os romanos Que criaram aqui Lógico Tem o Romano Martini É verdade Engenheiro, né Vamos falar a verdade Eu tenho que mandar um abraço Aqui também Para o grupo Revitali Saúde e Bem-Estar Com o grupo do Joelho Que é do doutor Márcio Mesomo Como é que tá o teu joelho? Como é que tá o joelho? Meu, graças a Deus Tá bom depois que eu recebi A visita do Márcio Mesomo Ah, é? Tu recebeu a visita? Sim No Benite Ah, bom E vocês também receberam a visita Sim, eu sei Por isso que a gente tá falando O Unimed O Serviço de Medicina Preventiva Preto Veículos A sua concessionária Chevrolet E o Gin Sushi Bar e Delivery Passei lá antes De vir pro programa Rapaz Meu Deus O Gin É bom É um belo sushi Um belo peixeira Só passa na frente E não traz aqui Olha É um poeta Eu vou ler mais um recado Só pra ressaltar, né Que o Gin Sushi Bar e Delivery É o mais completo buffet de sushi Da região É ou não é? E é muito bom Sou testemunho Fantástico O que tu ia ler, Maicon? O Adrovani Minosso Boa noite, Gurizada Buena Oi Uma pergunta ao Gilmar A concessão do local Das Águas Termais Quando começou era De vinte anos Hoje a concessão Continua com os mesmos investidores Foi renovado? Não, não foi renovado Existe até Um processo aí Que tá sendo Um processo jurídico Com a prefeitura Que é um entendimento Que é um ano a mais Um ano a menos Uma coisa parecida Mas assim A concessão pública Está findando Aí haverá uma nova Licitação Creio eu Não sei Não vou entrar no mérito Da questão Porque é mais jurídica Que tá mais pro Gustavo Pro Gustavo Eu também não sei nada Mas assim Às vezes as pessoas Da região Elas confundem ali A concessão Com o todo E na verdade A concessão Das águas termais A parte Que o município É proprietário É das piscinas abertas Em direção À cascata Aquela área ali É municipal Que é o parque Das escadas Ali onde tem o restaurante Piscinas cobertas Estacionamento Isso é uma área privada Da terraplanagem Salvador Enfim Que ele adquiriu As áreas físicas Ali de construção É privada Mas a área Da cascata Das trilhas Ali é uma área Pública Que era da RGE E até 1971 Aí depois foi doado Pro município Onde se criou A primeira floresta Municipal do Brasil É Né E então Hoje é uma área Que tem uma concessão Pública Que creio que no fim Desse ano Esse caso deve ser resolvido E o Admir aqui Só tá levantando um ponto Que a gente já falou antes Que Nova Prata É um bom bairro De Protásio Alves Pela qualidade De pessoas De Protásio Que moram em Nova Prata Sim Tomaram conta do centro Mas assim Essa cultura Protásio Nova Prata Ela é muito antiga Desde que Surgiu a Estrada Buarque de Macedo No qual os comerciantes De Protásio Os Castanha Graziutin Os Fabres Os Estela Essas pessoas Todos ocorridos Todos ocorridos Tudo que ocorria Naquela época Ele registrou No livro Tomo Então hoje O nosso livro Tem uma pesquisa Muito bonita Protásio A câmera ali Para ir com vocês Levar um pouquinho Trabalhavam As pessoas que fazem parte Levar para a região A região se desenvolva O Protásio Cada vez mais Se desenvolver Em sintonia Com todos Em conjunto Em harmonia E a vida é bela Vamos ser felizes Vamos seguir em frente Né Porque A vida é uma passagem E visite o complexo Das águas termais Claro O nosso grande ponto turístico Olha O pessoal de Nova Prata Principalmente Muitas pessoas Não conhecem as águas termais Vem conhecer É um produto nosso Hoje a gente tem Essa possibilidade Principalmente As empresas integradas Ou até mesmo assim Nós criamos O terceiro final de semana De todos os meses Então tu conta O primeiro O segundo O terceiro Sábado e domingo Quem mora Na região do Termas E longevidade Dos cinco municípios Que fazem parte Desse roteiro turístico Nova Prata Protásio Alves Vila Flores Cotiporão E Veranópolis Vem para as águas Mostrando um comprovante De residência E ele tem um desconto Para entrar Ele paga quase a metade Do valor Então não é caro É um produto Que está aqui Na porta de casa Exato E a experiência Venha ter uma experiência Diferente Até para poder falar Para os amigos Lá de fora Não As águas termais Eu fui lá E não é Eu vou dizer Aquilo que eu ouvi dizer Não Eu vou dizer aquilo Que eu vi Que eu presenciei Que eu senti Então venham lá As águas termais Estão sempre aí É um produto da região É um patrimônio da região E as águas termais Está de portas abertas Para receber a todos Que queiram visitá-la Né Inclusive quem quiser conhecer Um pouquinho mais Sobre as águas termais Né Pode acessar As nossas redes sociais Ou assistir Nas quintas-feiras O programa Algo Mais Uhum Certo Temos dicas De turismo Sobre como tomar banho E tudo Exatamente É isso aí Como não fazer justiça É verdade Gilmar Dalanhol Prestigiando o Hora Bolas Nesta terça-feira Muito obrigado pela visita Obrigado mesmo E falando em Protásio Alves Quero mandar um abraço Muito forte Especial para a família Secanho Que E agradecer Porque Nos brindou Por cinquenta anos Com a vida O trabalho A dedicação O espírito comunitário Do Charles Secanho Que semana Passada Na última quarta-feira Partiu para outro plano E deixou um legado De muitas amizades De fortes relacionamentos Marcados pela lealdade Pelo espírito de grupo Irmandade Pela verdadeira irmandade Que tinha com todos nós Tantas entidades Que ele participou E se engajou E Tenho a certeza também Que eu posso falar Como amigo Por trinta anos Padrinho de casamento E padrinho da filha dele Também Da Gabriela Que É muito É É um grande motivo De orgulho Ter participado Da vida dele Esperar continuar Participando junto A família Agora Dos próximos anos Até que chegue A nossa vez Porque o Charles É uma pessoa Realmente Marcante Na nossa vida Para nós Do grupo Bailado Gaúcho E o próprio Festival Internacional De Folclore De Nova Prata Cuja construção Contou muito Com o esforço A capacidade De trabalho E o senso De responsabilidade Do Charles Na música No trabalho De bastidores Na técnica Na fotografia E tal E ele gostava De se envolver Gostava De se dedicar E eu acho Que Nova Prata Perdeu um grande cidadão A verdade Triste verdade É essa Mas Acho que todos nós Também temos O nosso limite Aqui no mundo Então Deus sabe O que faz E a vida Aqui Nós vamos continuar Honrando Todo o trabalho Toda a dedicação Todo o amor Que ele sempre teve Por essa cidade E por Por todos nós Então Muito obrigado Pela cultura É Pelo Automóvel Clube Pela CESNOP Do Colégio Aparecida Pela banda municipal Pelo ciclismo Pelo ciclismo E tal É Então fica aí O nosso abraço Para o seu Carlos Dona Mari Para a Gilvana Para o Xander Para a Charlene Para a Paola Para o Natan Os sobrinhos E o João Pedro E a Gabriela Tenham sempre orgulho Do pai que tiveram Tá bom? Muito obrigado a todos E até a próxima terça-feira Com mais um Hora Bola E hoje inclusive Terminaremos o programa Sem vinheta Em silêncio Silenciosamente Tchau 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 Tchau